Boa tarde a todos, estamos aqui na Avenida 2, próxima esquina com 45, e as obras da galeria já foram reiniciadas. Como vocês podem ver, chegaram várias galerias. Esperamos que com essas galerias prontas, as águas da chuva já tenham para onde ir, porque estamos em janeiro, já começou a chuva, e vem fevereiro, vem março, e geralmente tem muita enchente aqui nesse local. Esperamos realmente que essas galerias venham ajudar a população daqui do Jardim Atlântico em Itaipuassu, e concluírem tudo direitinho para que dê tudo certo para os moradores. Muito obrigada. Aqui Vera Lúcia da TV Itaipuassu, imagens de Beto V. Tchau, tchau.